Oi pessoal, eu sou Eduardo Peixoto, sou o CEO do CESA e estou aqui com França, nosso Head de Conhecimento. Como vocês bem sabem, o nosso Centro de Inovação, há mais de duas décadas, tem estado na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento das mais diversas tendências tecnológicas do mundo. Foi assim com Java, com Mobile, com Gaming. Pois é, e uma dessas tendências é a inteligência artificial, que hoje já faz parte de vários projetos e soluções inteligentes do CESA. Mas uma nova era de IA começou, a IA Generativa. E aqui é assim, quando o mundo se transforma, a gente sai na frente. Nós enxergamos todo o potencial transformador dessa tendência, e por isso estamos dedicando esforços contínuos para pesquisa e desenvolvimento em IA Generativa. E para isso nós estamos olhando para dentro da organização e também para fora, observando oportunidades, benefícios e riscos para negócios e para a sociedade. A gente quer trazer à luz o nosso posicionamento enquanto Centro de Inovação sobre como a gente acredita que a IA Generativa vai repercutir no design, na educação e no desenvolvimento de software, as nossas áreas de especialidade. Vamos compartilhar nossa visão sobre como essa tendência impacta e transforma o mercado, seja impulsionando produtividade nas empresas, tornando a tecnologia mais acessível ou criando oportunidades de inovação. E essa perspectiva virá na forma de um conteúdo muito rico e esclarecedor para todos nós enquanto sociedade digital. Então continue acompanhando os canais do CESA, porque muito em breve iremos lançar esse material que irá afirmar ainda mais o nosso compromisso em fazer com que a inovação avance no Brasil e no mundo. Vem-se embora, vem com a gente!